Hoje nós vamos conhecer um segmento que traz alguns mistérios e que também não é igual, nem no Brasil, nem na África, nem em Cuba. Nós vamos saber dessas diferenças com o Fábio Bastos, sacerdote de Ifá, que vai conversar conosco. E aí, Fábio? Tudo bem, Nuzia? Tudo ótimo, graças a Deus. Tá bom. Vai me contar tudo? Quase tudo, hein? Prometo. Então me dizes, vamos contar pra gente o que é o Ifá? Ifá é uma filosofia de cunho africano, de uma raiz africana. A origem ainda é desconhecida, por não ser uma criação humana, e sim uma sabedoria divina. Então, quando se fala sobre Ifá, a gente fala sobre o DNA espiritual de cada ser humano. Então, Ifá, em sua base, é o conhecimento do ser humano, do próprio ser humano. Então a gente vê cada ser humano de forma única, de forma bem particular. Então é uma cultura que vem de uma sabedoria milenar, através de toda uma escritura, guardada por nossos ancestrais, que faz com que cada ser humano se encontre nessa terra como um ser completamente único como é. E assim, entender as suas emoções, suas limitações, suas virtudes. Então, a pessoa pode ser de Ifá e de outra religião ou não? Só pode ser de Ifá? Sim, essa é até uma questão bem complexa nos dias de hoje. Mas Ifá não é o único momento nenhum. Ele não é autossustentável momento nenhum. E a gente entende isso através da união do ser humano. A gente não compreende que um ser humano consiga ter êxito na sua vida sem contar com outro ser humano de fato. Assim é Ifá. É uma filosofia que te faz ter um autoconhecimento e a partir desse autoconhecimento te direciona para o melhor caminho, para o melhor grupo, para a melhor tribo ou para a melhor religião que se adeque às suas necessidades. Então, respondendo corretamente, a pessoa pode ser de Ifá, seguir o Ifá e seguir uma outra religião? Necessariamente. 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 Enquanto não Babalaô, necessariamente. Não é uma... Então, não é uma opção? Não. Você, como Babalaô, você já sacerdote, você indica isso? Sigo somente Ifá, como Babalaô. Mas as pessoas que são iniciadas dentro de Ifá, tanto homem, mulheres que sejam, eles precisam, sim, de uma religião, até mesmo para um senso de hipertensionismo que tem todo o ser humano. Tá. Quanto tempo você leva para ser um Babalaô de Ifá? Depende muito da sua dedicação. Existem alguns mitos que precisam ter alguns anos, ser determinada família, ou seja, são alguns mitos que são carregados de cultura local. Na verdade, existe uma dedicação e tem vários processos dentro da construção do Babalaô para que ele possa, sim, ter a sua validade lá através do seu sacerdote, do seu maior, né? Porque a gente tem sempre essa questão da hierarquia como primordial na nossa religião. Os seus maiores ali, te dando o aval para determinada coisa, você pode, sim, levar o seu sacerdote à sua frente. É verdade que você, para ser um sacerdote de Ifá, você tem que ser convidado? Não. Não. Tudo dentro de Ifá é conquista. Ifá trabalha muito em cima da meritocracia. Não a meritocracia política, como as pessoas acabam pensando, mas a meritocracia espiritual. Todo ser humano, ele está onde ele está devido aos seus méritos e feitos. Então, ninguém é mais abençoado, é mais divino, é mais importante para Deus do que simplesmente os nossos méritos aqui nessa terra. Então, cada um ocupa seu patamar de vida devido aos seus méritos, devido aos seus feitos. Então, dentro do Ifá, o cargo é alcançado através do mérito, do que a pessoa faz, do que ela realiza. Depende de algumas questões para ser babalaô. Todo mundo se inicia em Ifá. Todas as pessoas se iniciam em Ifá. Ifá é comum a todos. Muita gente também é ideal a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas acabam trazendo os preconceitos, intolerância para dentro das suas religiões. E não acontece. O homossexual é bem-vindo Ifá, a mulher, o homem, o que seja, a criança, até porque a iniciação de Ifá é feita por uma criança, para a gente compreender o destino de um ser humano. Então, se a gente está falando de uma filosofia que nos faz olhar na frente, que nos faz nos preparar para todos os buracos que existem na nossa caminhada, a gente está falando da criança que está nascendo e a gente não sabe o que vai ser dessa criança. Então, Ifá entra na vida dessa criança para direcionar, na verdade, os seus pais, até mesmo no cuidado que vão ter com aquela criança de fato. Entende? Mas para ser babalaô, ele depende de algumas questões. Uma, que ele depende de ter um destino próprio para determinada coisa. Então, na iniciação de Ifá, que é o passo primordial dentro de Ifá, você tem ali o seu Odú, que é o DNA que eu lhe digo, que é o DNA particular de todo ser humano. O seu Odú é que vai te encaminhar para um sacerdócio ou não. No caso do homem, que também tem essa questão do sacerdócio de Ifá, ser exclusivamente masculino. Entende? Também tem essa questão. Então, você precisa ser homem, você precisa ter um destino próprio, você não pode ter deficiências físicas que te impeçam o trabalho de Ifá e precisa-se ter aí, de fato, um mérito, eu digo, no sentido de dignidade, caráter, ou seja, competência, capacidade. Então, vamos lá. Ifá é uma religião patriarcal? Sim. Não é patriarcal, na verdade. Ela está direcionada ao sacerdócio masculino, mas a gente não está preso a uma divindade simplesmente paterna. Tá. Mas mulheres podem frequentar o Ifá? Sim, com certeza. Podem fazer obrigações de Ifá? Não existem obrigações dentro de Ifá. Isso que eu queria saber. Por exemplo, matrizes africanas, você faz obrigação de Aô, de um ano, três anos, sete anos. O Ifá é assim? Não, não funciona isso. Como é iniciar no Ifá? Existe uma iniciação única, assim como a gente nasce somente uma vez, a partir desse conhecimento a gente tem todo um caminho para trilhar. Então, é sempre uma missão a ser cumprida. Ifá te coloca sempre para raciocinar, na verdade, uma vida muito lógica. Por isso a questão do sacerdócio masculino. A gente divide muito na questão essencial, de homem, razão, mulher, emoção. Não é necessariamente dessa forma que alguns seres humanos acabam levando a vida. Mas, em sua essência, seria isso. Seria a união perfeita. Entende? Por isso que o sacerdócio está sempre ligado ao lado masculino, por seguir, na verdade, essa essência de lógica, de raciocínio lógico da vida. Então, nós não temos uma sacerdote mulher de Ifá. Não. Sacerdócio de Ifá, dentro da rama afrocubana, vou até abrir isso para que não seja intolerante com outra vertente, dentro da rama afrocubana não existe sacerdócio feminino. Dentro de Ifá. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, antes, vamos tentar entender, que eu juro para vocês que eu ainda estou um pouquinho perdido. Se eu estou, vocês estão também. Então, eu quero entrar para Ifá. Então, tem uma iniciação única. Única. Naquele dia que eu entrei. Isso. A partir daí, vocês tocam, vocês têm obrigações, vocês têm... Vocês têm um calendário... Isso é até bacana de se falar. Por isso que eu te digo que precisa dessa... Tem essa necessidade de a gente unir religiões. E não se ter nenhum momento intolerância quanto a isso. Nenhum momento acreditar que somente com Ifá você vai seguir a tua caminhada. Não é isso. A nossa cultura, muito mais brasileira, que é muito musical, a gente já vem da questão africana com relação a isso. Toda a nossa herança é exatamente isso. O ser humano, quando vai para uma vertente de matriz africana, ele já espera uma música, já espera uma dança, já espera uma alegria com relação a isso. Só que Ifá não está para esse momento. Quem está para isso são as religiões, realmente. E vamos dizer claramente aqui o candomblé, a umbanda, ou seja, que eu respeito demais. A função deles é manter a emoção humana sempre equilibrada. Então a dança, a música, tem todo um significado muito maior do que simplesmente um momento de alegria. Entende? Então nos rituais de Ifá não temos a tabax? Não, tabax nenhum. Não temos dança? Não. Temos rezas? Temos rezas, muitas rezas, muitos cânticos até mesmo. É estar sempre nessa questão da palavra. Tem obrigação? Não, não existe uma... Porque a obrigação na matriz africana é sempre uma... Como é que eu vou lhe dizer? Assim como existe um ano após o outro, um dia após o outro, uma semana após a outra, existe também um fortalecimento espiritual. Então quando essa pessoa vai fazer uma obrigação dentro do candomblé, por exemplo, ela está fortalecendo a sua essência, está fortalecendo o seu orixá. Entende? Na questão de Ifá, não é você com o seu orixá. É você e você. Pronto. Então não existe um fortalecimento que seja de tempos em tempos. Isso em diário. Desde o momento que você faz a sua iniciação e você tem a informação sobre o seu destino, você começa a trabalhar em cima dele. E não é nada fácil isso, tá? Deixa eu explicar o que eu perguntei. Obrigação. Porque na religião de matrizes africanas, como na de Umbanda, existe a matança, existem as comidas secas, que são oferecidas ao orixá daquela pessoa que está fazendo obrigação. Então, quando eu perguntei a ele se tem obrigação, é isso que eu queria saber e ele respondeu para vocês. Tá, não temos obrigação. Temos rezas. Temos mais o quê? Na verdade, o trato com Ifá, ele é exatamente diário. Quando a pessoa necessita de uma informação, é como se vivêssemos uma situação onde não tivéssemos sabedoria para lidar com ela. Então a gente vai buscar um pai, um avô, uma avó, ou o que seja, alguém mais experiente para lidar com aquela situação. É aí que a gente vai buscar Ifá. É nesse momento que a gente vai buscar Ifá. Tá, ao contrário das religiões de matrizes africanas e Umbanda, deixa eu explicar a vocês por que eu estou só falando das religiões de matrizes africanas e Umbanda. É porque é onde mais se assemelha, tá? Então por isso que eu estou usando essas duas religiões como, é, é, para tentar entender o Ifá. Como exemplo. Na religião de matrizes africanas ou na Umbanda, existe o pai de santo, existe o zelador. Como é chamado no Ifá? Vocês chamam de padrinho. É, o denarama afro-cubana, sim, o padrinho. O padrinho é aquela pessoa que te iniciou dentro de Ifá. É o seu babalaô, de fato, né? Babalaô que te iniciou dentro de Ifá. A gente tem esse trato de padrinho. Não é pai nem mãe, para que não tenha nenhum vínculo emotivo que vá fazer com que você não direcione essa pessoa com imparcialidade. Orumila, que é o nosso grande orixá, vamos dizer assim, é imparcial. Então o padrinho é aquele que vai te aturar até a primeira página. Ele não passa dali, né? Ele vai te mostrar exatamente o caminho. Ele não vai te fazer o carinho, passar mal na sua cabeça e dizer que calma, com todo mundo acontece isso. Não, não é assim que funciona dentro de Ifá. O padrinho é aquele que vai te direcionar, é aquele que vai te mostrar que você está errado, vai mostrar que você precisa ir para o outro caminho. Ou seja, ele tem que ter essa imparcialidade. Por isso a questão do padrinho. Então, o iniciado, ele vai sempre se dirigir ao padrinho. Sim. Certo? Ao seu padrinho, sim. Tá. Na religião, em matriz africana, na Umbanda, você é filho de um orixá. Você tem um orixá, que é o orixá da casa, o orixá da mãe de santo, o orixá do pai de santo. Então, como é no Ifá? Você falou que é o Orumilá. Isso. É a eles que vocês se reportam. É. Ele é o líder espiritual de vocês. Como se fosse um líder espiritual. Certo. É aquele que é o testemunho da criação. Certo. Tá. Então, e não existem outros. Existem, na verdade, todos os orixás. Assim como no Canomblé, por exemplo. Oxum, Oxó, Xambuá. Todos os orixás. Todos. Só que a gente entende os orixás como uma essência. E a gente precisa, na verdade, fortalecer o ser humano diante da essência necessária naquele momento. Por exemplo, quando você vai consagrar-se um santo, é ideal, é ideal e até respeitoso que o seu Babalaô te direcione para um sacerdote de orixá. Para um pai de santo, para um Babalaorixá e alorixá que seja mãe de santo. Então, é respeitoso até mesmo e necessário, porque o Babalaô não consagra orixá. A gente utiliza, na verdade, dessa essência, dessa força, como o orixá, de fato, representa na nossa terra. A força que move as coisas. Então, a gente vê que o Oxum está ligado às águas, que está ligado às emoções, que está ligado à maternidade, está ligado à fertilidade, está ligado à prosperidade. No momento que a gente necessita trabalhar com uma filhada para essa determinada questão, a gente vai recorrer ao Oxum. Ok. Bem, nós vamos dar o intervalo e daqui a pouco nós voltamos para conhecer um pouco mais sobre Fá.